Eu vou gravar a abertura do vídeo, eu tô com vergonha E aí, bichonada! Tudo bom com você, gente? Gente, bom dia, vlog! Primeiramente, acordei atrasada, toda errada, como sempre Porque a Nicole não só faz as coisas certas Estamos a caminho de Rio de Janeiro Eu trouxe algumas maquiagens só pra gente poder fazer as fotos Aqui, Rafa, Santiago e Matheus Tá muito cedo agora Na verdade, assim, era pro ônibus sair 4 e meia Só que eu cheguei aqui às 5 Um beijo, pontualidade Oi, Augusto! Tio Augusto! Tio Augusto! Eu tenho muita água E a Nicole descabelada Não, não, não Eu sou uma diva, gente, eu não fico descabelada Eu saio da piscina já com cabelo escovado Pronto! Só o outro aprendeu a não usar também Eu tô brincando com o negócio Biel, tá difícil aprender aí? Oi, Nicole, não sabia como usar Aqui no sol eu me torno um Charmander, né, Brasil? Gente, acabamos de fazer uma parada aqui num posto Meu sonho é ter um telefoninho desses, ó Antiguinho, eu acho a coisa mais fofa Olha eles, que finos Gente, olha que lugar lindo aqui Bonito aqui, né? Nossa, é muito bonito Miga, eu já tô chegando em vocês, já, sabia? Agora a galera animou, tá todo mundo acordado Tio Augusto! Falta muito pra chegar? O almoço de vocês é por nossa conta hoje A igreja glorifica! Gente, a gente vai comer de graça Acabamos de ganhar uma agendinha da Odeia das Águas Eu tô me sentindo no episódio do Chaves em Atacurco, gente Isso aqui é um paraíso Tô comendo pra cacete Já tô com a pança de bobeza já, de novo Gente, tem coxinha Tô toda blogueirinha com as porzinhas Estamos devidamente vestidos Tô de olho no Kilimanjaro Kilimanjaro, o que fala? Acho que é E eu acho que eu não vou conseguir descer, gente, sério Olha o viado descendo! Mano! Ai, agora já estamos prontas Vestidinhos Todos lindos Estou com o biquíni da Blue Beach É Blue Beach I came in like a wrecking ball Olha o grito, olha Mano! Olha, ele desce de lado, cara Vai derrapando Gente, eu subi aqui em cima Mas eu não vou conseguir esse negócio nem a pau Você desce aqui reto Chega ali Ele é uma queda mais brusca E ele desce, assim, quase 50 metros de altura, né? 49,9, né? 49,9 de altura é muita coisa Então, assim, eu acho que eu vou ficar no conforto do meu chão Nossa, Nicole, pagou pau pra você Gente, eu tô com vergonha 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 Gente, ela desceu real Até ela desceu E a gente perdeu Não, 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 não A gente pode descer aqui É o indústito Cabineiro, diga a sua reação Como foi pra você descer esse demônio? Ah, eu tô vivo, ainda tô vivo Mostra a mãozinha, mostra Mostra a mãozinha tremer Desceu, já era Você não sente as costas mais E abriu o olho, esquece Eu não sei A sua irmã, bonitinha, quase me matou do coração Ela entrou e comprou com a outra menina lá que tava com a gente Aí ela fingiu que tava se afogando Aí a menina foi pro mim e falou assim Olha, cadê aquela menininha que tava com a gente? Quando eu filmei, ela também tava no fundo do mar Da água, na água Da piscina Aí eu falei Meu Deus do céu Aí ela levantou Eu tô enxergando nada Eu também não, amiga Eu sei que tá apontado a qualquer coisa Já tô com o meu cabelinho da Maria Bethânia Olha a mamora Toda poderosa Toda sereia A Lud, a Lud só tá sendo flagrada Nos melhores Nos melhores ângulos dela Alex Eu tô todo cagado Alex A lá a piscina Piscina Funda Delícia, filma Piscina Funda Delícia É o fim O que você falou dessa piscina aqui, Matheus? Essa piscina é a cara da Nicole Que é a piscina das cobras Que horror Vai na fé, amiga Uma hora vai Não tá indo, não Tá indo, sim Gente, tá muito gostada dessa água Arraga... Arraguaia Vai, sai daí logo, Crixé de Samar Vai Vai, Baiacu Vai, Salamandra Vai, Salamandra Gente, agora tá ficando Tá caindo a tarde Tá ficando um clima tão bonito É pra você jogar vôlei Pra você jogar A paquete Daniel Tipo assim, depois que termina de falar que você grava É a convenção Não, eu vou repetir Porque eu perdi todo o áudio Olha o que você falou Vai, faz o resumo, Nicole Então, aqui é onde faz reunião de convenção E essas paradas tudo aí O hotel que vocês viram em construção aqui Ele vai ser assim Agora, em dezembro, eles lançam esse aqui Que é o Partier É o que fica no meio Entre os dois Nossa, esse aqui do meio é lindo E esse é o nosso tem que Gente, eu acho que vocês não podem apresentar Só que ele vai manjar Ai, que bom Gente, acabou o dia Eu estou morta de cansaço Gente, brincou muito, muito, muito Foi muito, muito, muito bom Muito obrigada a você que chegou até aqui nesse vlog Vamos fazer um joguinho? Comenta aqui embaixo Cheguei ao final, Nicole Que daí a gente conversa nos comentários Quero agradecer Claro, já tem reaturismos Augusto Que é Tchugu Você é o cara, Tchugu E a Aldeia das Águas Que, gente, tiveram um tratamento incrível com a gente Eu estou muito apaixonada por aquele dia Eu estou doida para voltar Quero muito, muito, muito agradecer Aos meus fotógrafos parceiros Estão sempre aí comigo Que é o Matheus Comatio E a Rafa Santiago E, claro, esses youtubers doidos Que toparam estar lá comigo, né? Que fizeram essas fotos incríveis aí com a gente Fizemos umas pozinhas de blogueirinha E foi esse vídeo, gente Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece, claro De deixar seu like aqui embaixo E se inscrever no canal Para continuar acompanhando essas viagens, tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou! Fiquem com Deus Fiquem com Deus